. 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 de bala se alguém não abaixa não se esconde de novo ligou atrás do carro Herói! Elen! Herói! 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 O especial de ser escrito! O especial de ser escrito! Herói! Caraca! Pedra não! Aceita agora! Bora do barco! A gente bate e vai! Eita porra! Vai aqui ó! O Wesley, Danilo, Danilo vai! Corre! Ataque! Ataque! Headshot! Erro! Erro! Ataque! 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 Chega aí, chega aí Chega não, eu vou tacar meu radicando em você Agora Vem radicando Não, eu tirando do meu boneco Ah, caralho Agora eu vou tacar meu radicando em você Caraca Caraca Tá bom galera, acabou o vídeo Tacando o cu da mãe, arrombado